Tens como exemplo a questão do RGPD. Ela existe. Até vai sendo aplicada. Já ouvimos falar de três empresas que levaram com a multa e tudo mais. Se vamos sinceros, a massa continua a fazer merda. Eu continuo a receber e-mails a dizer Como fazes parte da minha rede do LinkedIn, decidi mandar-te um e-mail e enfiou-te uma e-mail numa base de dados de uma plataforma de e-mail. Sem a minha autorização. Continua a acontecer. E depois quem regula não sabe o que é que anda a fazer. Por exemplo, eu não sei se tu te chegaste a ler a tentativa de adaptação da lei a Portugal. Onde traduziram à letra e traduziram mal a parte da encriptação de dados. Onde falam de um certificado com uma capacidade de encriptação que nem sequer existe. Não existe aquela capacidade de encriptação. É impossível. Não há. Ninguém vai conseguir aplicar a RGPD, porque só pela parte do certificado nós não estamos a condizer. Enquanto existir isto, e existir uma coisa que eu acho que é triste em Portugal haver tanto, que é chico-espertice. Eu acho que o Tuga, por um lado, é desenrascado, mas isso leva a muitos chicos perto. Enquanto existir isto, podes tentar a questão da ética e implementar a ética, mas vai haver sempre um quebrão ao lado e vai estar a fazer merda. E se um destes ganha dimensão, está tudo lixado. Obrigado. 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 Obrigado.